Salve pessoal aí, vamos fazer pessoal um vídeo aqui, um treino pra galera, mas porém, esse treino vai ter aí um grande campeonato. Nós estamos aqui pessoal com o piloto, 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 é isso aí pessoal, nós vamos agora fazer uma sequência de manobra de um minuto, cada piloto vai rodar na sua motoca e vocês vão ser o jurado desse vídeo aí, valeu! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.